Oi pessoal, bom dia para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos retomando com os nossos estudos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E hoje, não deixem de assistir o finalzinho desse vídeo. Eu vou trazer um macete aqui para a gente saber qual é a composição das comissões permanentes do tribunal. Hoje nós falaremos de mais duas comissões, as que estão previstas nos artigos 37 ao 40. Tudo bem? Bora então? Não se esqueçam de curtir esse vídeo, não se esqueçam também de se inscrever no canal. Bora e se inscrever no canal. Aqui nós temos que a comissão de jurisprudência é composta de cinco membros efetivos e um suplente. Não se esqueçam, cinco membros efetivos e um suplente. Quando eu falo de jurisprudência, e aqui eu já vou trazer um macetinho para a gente poder não esquecer, jurisprudência, jurisprudência. Vamos separar aqui essa última sílaba em duas. Quantas sílabas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Portanto, vejam, cinco efetivos e um suplente. Cinco mais um, seis integrantes. Quem preside essa comissão de jurisprudência é o membro mais antigo, tá bom? Então, guardem esse macete aqui, que ele vai ser muito útil para vocês futuramente. A comissão de jurisprudência terá um representante de cada câmara especializada, ok? Lembrando que nós temos uma quantidade de câmaras cíveis e criminal. Então, quando eu falo câmaras cíveis, eu tenho duas e eu tenho uma criminal. Duas cíveis e uma criminal. Eu vou ter na comissão de jurisprudência um representante de cada uma dessas câmaras, tá bom? Compete a comissão de jurisprudência propor e se manifestar sobre propostas tanto de edição, revisão e cancelamento de súmula, tá bom? Essas são as responsabilidades da comissão de jurisprudência. Pois bem, visto sobre a comissão de jurisprudência, vamos agora partir para a próxima comissão que é a de estágio probatório. Só para finalizar o 38 aqui, eu havia esquecido o parágrafo único, né? Essa comissão de jurisprudência, ela vai auxiliar o tribunal nos assuntos relacionados à sua competência, tá bom? Artigo 39. A comissão de acompanhamento de estágio probatório é composta por três membros efetivos, dentre os quais o corregedor, quer dizer que dentro desses três membros eu tenho o corregedor, que preside a comissão de acompanhamento do estágio probatório e também um suplente. E aqui eu tenho mais um macete. Olha só a palavra probatório. Pro-ba-to-rio. Eu tenho três efetivos mais um suplente. Veja que eu pego a palavrinha, a segunda, nessas duas comissões aqui, e a gente observa a separação silábica para a gente ter aqui a dica para a composição, tá? Compete a comissão de acompanhamento do estágio probatório o exame das condições pessoais e do desempenho do juiz de direito substituto durante os dois primeiros anos de exercício do cargo, antes de se tornar, claro, vitalício. Então, durante esses dois primeiros anos é examinada as condições tanto pessoais desse juiz de direito quanto do desempenho deste juiz, ok? Eu falei para vocês que eu ia trazer aqui uma dica. Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui uma telinha. Olha só. Eu tenho três comissões, né? Eu tenho a comissão de regimento interno, certo? Eu tenho a comissão de jurisprudência, jurisprudência, e eu tenho a comissão de estágio probatório. Vou só colocar probatório inteiro porque o estágio não vai ser importante aqui para nós, certo? A comissão do regimento interno, vejam só, regimento interno. Quantas sílabas? Quatro, sete. Quantos membros eu tenho? Sete. Cinco efetivos, dois suplentes. Jurisprudência, jurisprudenciar. Vejo as primeiras sílabas, deixo só a última. Eu tenho aqui, portanto, cinco efetivos mais um suplente. Estágio probatório, probatório. Três efetivos mais a última sílaba, suplente. Assim você não vai errar mais. Questãozinha de prova. Ok, pessoal? Gostaram das dicas de hoje? Sim? Então, bons estudos e continue nos acompanhando com mais informações do regimento interno do Tribunal de Justiça. Até mais. Um grande abraço.